Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo. Tende compaixão de mim e atendei-me. Vós sois meu protetor. Não me deixeis. Não me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Com efeito, em meio a grandes tribulações que as provaram, a sua extraordinária alegria e extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberalidade. Eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo os seus recursos e mesmo além dos seus recursos, por sua própria iniciativa e com muita insistência, nos pediram a graça de participar da coleta em favor dos santos de Jerusalém. E, indo além de nossas expectativas, colocaram-se logo à disposição do Senhor e também à nossa, pela vontade de Deus. Por isso, solicitamos a Tito que, assim como a iniciou, ele leve a bom termo entre vós essa obra de generosidade. E como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo e a caridade de que vós demos o exemplo. Assim também procurais ser abundantes nesta obra de generosidade. Não é uma ordem que estou dando, mas é para testar a sinceridade da vossa caridade que eu lembro a boa vontade de outros. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Palavra do Senhor Salmo 145 Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Cantarei ao meu Deus sem cessar. É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó e que põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra. Fez o mar e o que neles existe. O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Vós ouvistes o que foi dito Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo Eu, porém, vos digo Amai os vossos inimigos E rezai por aqueles que vos perseguem Assim, vós tornareis filhos do vosso Pai Que está nos céus Porque ele faz nascer o sol Sobre maus e bons E faz cair a chuva Sobre justos e injustos Porque Se amais Somente aqueles que vos amam Que recompensa tereis Os cobradores de impostos Não fazem a mesma coisa? E se saudais Somente os vossos irmãos O que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto Sede perfeitos Como vosso Pai Celeste É perfeito Palavra da Salvação O amor de quem crê em Jesus Jesus não pode ficar limitado A pessoas da mesma família Ou círculo de amizade Se vocês cumprimentam apenas seus irmãos O que fazem demais? Seria incompleto E estaria muito distante do modelo de amor Que é o próprio Deus Seu amor é universal Ele não faz distinção de pessoas Cultura Ou credo Para todos Sem exceção Deus oferece os benefícios do sol Da chuva E de toda a natureza O cristão A semelhança de Cristo Não pode deixar ninguém fora do alcance do seu amor Nem mesmo Os que se tornam inimigos Aos que nos perseguem Ou que dificultam o nosso caminhar Também nas comunidades cristãs Jesus recomenda a oração Rezem por aqueles que perseguem vocês Nosso amor deve ser absoluto e universal Semelhante ao amor do próprio Deus Oremos Divino Mestre Jesus Cristo Reconhecemos não ser fácil amar os nossos inimigos Ou implorar as bênçãos divinas Para os que falam mal de nós Dá-nos, Senhor Coração disposto a imitar o Pai Celeste Que faz seu sol nascer Sobre malvados e bons E faz chover Sobre justos e injustos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Ajude-nos a evangelizar Se inscrevam em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha em nossos vídeos E compartilhem a Palavra de Deus Faceh Amém Amém A